Música Coordenação em Cachoeiro, Papatango e D3 estacionados no pátio Música Vai iniciar o tático até o ponto de espera de uma aeronave com a vena Música 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 Está iniciando a decolagem em cachoeira o injecção e a repartar a fara do sol. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL